Olá! Aida Pai com vocês, trazendo essa plantinha maravilhosa, gente, a Tradescância zebrina. Ela também é conhecida como Lambari trapoiraba. Ela é uma planta herbácea, né? E ela é originária do México. Observem que ela é toda ramificada, gente. Ela é toda ramificada e ela é maravilhosa. Ela muda o tom. Fica meio arrochada, meio rosa, né? Aqui na frente ela tem um tom de verde com verde claro, meio arrochado. Parece até um prata, né? E no verso dela ela é roxa. Gente, essa planta é muito antiga, é o tempo da minha avó. Eu sempre achei linda. E hoje ela tá sendo super vendida, viu? Muito vendida. Vocês podem observar, lá no fundo eu tenho muito dela, ó. Bastante, né? Eu acho ela belíssima, né? E ela tá super procurada. Então, gente, as folhas delas são bem ornamentais, né? Elas mudam de tonalidade, né? E são bem ornamentais. Elas chegam de 20 a 25 centímetros de altura. Ela fica bem grandinha. Mas ela também, gente, é usada para forração, né? De jardim, né? Pra isso que tem gente até que coloca em praça, né? Ela é uma planta rústica. Uma tropical rústica, né, gente? E ela é pendente, olha. Observa como ela cai, como que é bonita. E lá, ó, ela já tá subindo, né? Porque ela tá numa parte mais baixa, né? Tipo forração do solo mesmo. E ela sobe, tá vendo? Super interessante essa planta, tá? Ela dá uma florzinha rosa, gente. Ela tá assim, essa florzinha, eu acho que fechou. É uma florzinha rosa bem delicada, tá? Ela é fácil de pegar. Tipo assim, quando você quiser podar, tirar os galhos, né? Que já estão secos. Vamos ver se tem um aqui, por exemplo, esse aqui, né? Você pode tirar. Ela já tem a raizinha, né? Dela. E você pode enterrar que ela nasce. Ela nasce assim. Super fácil. Olha, gente, a flor é rajada. Simplesmente maravilhosa. E o verso dela é isso aqui. Né? E ela muda mesmo o tom. Vou levar vocês até aqui pra gente ver se a gente acha alguma florzinha. Mas no momento eu não vou ter a florzinha dela, gente. Porque ela deve ter fechado. Mas eu volto no próximo vídeo trazendo a florzinha dela pra vocês, ok? Então, quem gostou do vídeo, dá um like pra mim. Pode compartilhar o vídeo pra fazer propaganda do canal. E eu preciso muito. E eu peço que se você não se inscreveu, se inscreva, né? E acione o sininho para as notificações dos meus vídeos. Com primeira mão, gente. Eu deixo aí essa maravilha com vocês. Da Lambari, né? Também. Trandescância. Zebrina. Zebrina porque ela tem essa rajada, né, gente? Essa listazinha. Então, eu deixo com vocês essa maravilha. Que é do tempo da minha avó. E hoje virou uma flor, uma planta ornamental muito bonita. Agora, a floração é bem pequena, tá, gente? Bem pequenininha. Mas é linda também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.